Agora finalmente chegou o modo rua no aplicativo do Nubank, que é uma segurança a mais quando você estiver, por exemplo, na rua. Isso, por exemplo, se você perdeu o seu aparelho, seu aparelho for roubado, você vai poder limitar enquanto o Nubank estiver sendo utilizado numa rede móvel ou numa rede Wi-Fi que você não cadastrou. Então é muito simples, olha só. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Modo rua. Seu dinheiro seguro, mesmo que seu celular caia em mãos erradas. Agora você pode configurar um valor máximo para limitar suas transações quando estiver na rua. Limite as funções do seu aplicativo enquanto estiver na rua. Configure um valor máximo para fazer pagamentos PIX, transferências TED, pagamento de boleto, enquanto estiver fora. Quando esse valor total for atingido, você precisará autorizar novas transações via reconhecimento facial. Isso na rua. Ou numa rede Wi-Fi que não é da sua casa que você não cadastrou. O modo rua, ele é inteligente. Ele liga e desliga sozinho. Toda vez que você chegar em casa e se conectar à sua rede Wi-Fi, o modo rua ficará descansando e você poderá movimentar seu dinheiro com toda praticidade. Outro detalhe, ó. Uma funcionalidade em período de testes. Essa é uma funcionalidade nova e se você está vendo essa mensagem, é porque te escolhemos para ter acesso antecipado e contar para a gente o que está achando da funcionalidade. Então, se não chegou para você, aguarde que chegará nos próximos dias, nas próximas semanas. Caso você não tenha recebido essa notificação, você vai encontrar o modo rua se você tiver já no seu aplicativo. Aqui, peraí, vamos fechar. Você vai encontrar exatamente aqui, ó. Você vai tocar na sua foto de perfil lá em cima, nessa parte roxa lá no topo. Aí você vai tocar em segurança. E aqui você vai ter o modo rua. Beleza, vamos continuar agora. Vou mostrar como é que ativa. Por enquanto, é só para PixTed e boletos, tá bom? Para empréstimos, em breve, cartões, em breve e investimentos também, em breve. Falta configurar. Vamos aqui, clicar em definir valor máximo. O valor máximo enquanto estiver na rua. O valor máximo que poderá ser gasto. Mil reais eu vou colocar. Ou seja, se cair nas mãos de uma pessoa errada, essa pessoa só vai conseguir fazer uma transação de mil reais. Não mais que isso. Não vai tirar todo o seu dinheiro. Então, você pode definir o valor que você quiser. Cem reais, quinhentos. Fica aí a seu critério. Definir valor máximo. Vamos clicar. Você pode editar depois também. Beleza, agora vamos continuar. Cadastre suas redes Wi-Fi seguras. Toda vez que você se conectar a alguma das redes Wi-Fi segura, o modo rua ficará descansando, permitindo que você faça suas transações normalmente. Quando você se desconectar dessas redes, o modo rua será ativado. Então, agora é hora da gente fazer o cadastramento das redes Wi-Fi que a gente sempre usa e que é segura. Minhas redes Wi-Fi segura. Vamos lá. Adicionar rede Wi-Fi. Já apareceu a rede que eu estou conectado. Eu vou adicionar essa. Beleza. Se você quiser adicionar uma outra rede Wi-Fi, por exemplo, do acaso de um parente seu, do seu trabalho, que você tem toda a segurança, você adiciona também. Ele só vai reconhecer as redes que você ativar aqui, que você adicionar. Fora isso, você vai ter o limite de transações. Ativar modo rua. Antes de continuar, precisamos confirmar sua identidade. Essa é uma medida de segurança para proteger a sua conta. Vamos continuar. Reconhecimento facial. Vamos utilizar uma ferramenta de reconhecimento facial para confirmar sua identidade. Mantenha uma expressão neutra. Tente não sorrir, nem movimentar. Você não vai ficar nem chorando e nem sorrindo. Como se não estivesse acontecendo nada. Ok? Igual aquelas fotos de identidade. Deixe o rosto visível, não use boné, chapéus, óculos de sol. Garanta uma iluminação adequada. E aí você vai clicar em Continuar. Prepare-se para o reconhecimento facial. Posicione seu rosto no formato oval e toque no botão Começar. Aproxime seu rosto do celular. Enviando sua imagem. Imagem enviada. Deu tudo certo. Seu Nubank está ainda mais seguro. O modo rua já está te protegendo. Se você precisar ajustar qualquer configuração. É só acessar o modo rua no menu Segurança novamente. Agora é com você. Mantenha sempre o aplicativo do Nubank com acesso à localização. Com a sua localização ativa. O acesso permitido ao aplicativo do Nubank. O modo rua funciona automaticamente. Reconhecendo quando você está em sua rede Wi-Fi. Vou clicar em Entendi. Beleza. O modo rua já está ativo. Eu posso fechar aqui. Se eu quiser desativar. Vamos lá. Se eu quiser desativar. Eu vou voltar na foto de perfil. Eu vou aqui em Segurança. E eu vou em Modo Rua. Aqui eu vou ter a opção de Proteções. Eu vou poder editar o valor novamente. Editar. Tá bom? Vou voltar aqui. Eu tenho a opção de compartilhar a opinião. E desligar o modo rua. Para eu editar novamente uma rede Wi-Fi. Eu vou ter o modo rua para editar a sua rede Wi-Fi. Se você quiser editar outras redes Wi-Fi. Você vai ter que desativar o modo rua primeiro. Entendi. Então se eu quiser desligar o modo rua. Eu clico aqui. Desligar o modo rua. Interromper funcionamento. Só que é um detalhe. Toda vez que você interromper o funcionamento. E você ativar novamente. Você vai ter que fazer o reconhecimento facial novamente. Não vai precisar todas as etapas. Mas você vai precisar fazer o reconhecimento facial novamente. Para ativar o modo rua de novo. Tá bom? Só isso mesmo que eu ia falar para você. Se você não tem essa opção ainda no seu aplicativo. Vai chegar nos próximos dias. Ou nas próximas semanas. Tá bom? Obrigado. Até o próximo. Convido você para se inscrever no canal. Tchau.